O Homem Espiritual, volume 2, por Watimani, terceira parte, andando segundo o Espírito, capítulo 11, a normalidade do Espírito. Quando o Espírito está errado, ele é o responsável por boa parte da nossa conduta incorreta. Quem deseja viver no Espírito, deve se manter sempre numa atitude adequada. A mente pode se tornar relaxada e arrogante, ou então retraída e tímida. O mesmo pode acontecer com o Espírito. Se não mantivermos no Espírito Santo, ele será derrotado e nossa conduta exterior também será de derrota. Precisamos saber que muitos dos erros exteriores têm sua raiz na falha do Espírito. Se nosso homem interior estiver forte e poderoso, conseguirá controlar a alma e o corpo e limitar a libertinagem deles, sejam quais forem as circunstâncias. Se, porém, ele estiver fraco, a alma e o corpo oprimirão, levando-o a cair. Deus está interessado em nosso Espírito. É nele que habita a nova vida. É nele que seu Espírito opera em nós e que temos comunhão com ele. É por meio dele que ficamos sabendo qual é a sua vontade e recebemos a revelação do Espírito Santo. É nele também que Deus nos instrui. Nele amadurecemos, resistimos aos ataques do inimigo, recebemos autoridade para vencer o diabo e seu exército e obtemos poder para servi-lo. É pela vida de ressurreição que há em nosso Espírito que nosso corpo finalmente será transformado num corpo ressurreto. Como estiver a condição do nosso Espírito, assim será nossa vida espiritual. Vemos, então, como é essencial para nós preservar a normalidade do Espírito. O principal interesse do Senhor por nós está não no homem exterior, na alma, mas no homem interior, no Espírito. Nosso homem exterior pode até ter alcançado um grande desenvolvimento. Todavia, se o componente interior apresentará normalidade, todo o nosso viver será tortuoso. A Bíblia contém ensinamentos a respeito da normalidade do nosso espírito. Muitos crentes amadurecidos têm experimentado o que a palavra de Deus ensina a respeito. Eles sabem que, para reter sua posição de vitória e cooperar com Deus, precisam manter o espírito nas condições adequadas apresentadas na Bíblia. Mais adiante, veremos de que maneira deveremos controlá-lo por meio de nossa vontade renovada. Esse princípio é de grande importância, pois, através da vontade, podemos levar o Espírito a colocar-se na posição correta. Observemos, em primeiro lugar, acerca de um Espírito contrito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de Espírito. Isso lemos no Salmo 34, versículo 18. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso lemos em Isaías, capítulo 57, versículo 15. O povo de Deus costuma pensar equivocadamente que o cristão só precisa ter um espírito contrito quando se converte e crê no Senhor ou quando, posteriormente, cai em pecado. Precisamos saber, porém, que Deus quer que nosso espírito se mantenha em permanente estado de contrição. Embora não pequemos todos os dias, ainda assim Ele exige que tenhamos um espírito humilde o tempo todo. Isso é necessário porque nossa carne ainda existe e pode despertar a qualquer momento. Essa contrição nos ajuda a manter a vigilância. Não devemos pecar nunca. Todavia, devemos sempre sentir tristeza pelo pecado. A presença de Deus se faz sentir nesse espírito. Deus não se agrada de que nos arrependamos muitas vezes achando que isso é suficiente. O que Ele deseja é que vivamos em contrição constante. Somente mantendo o espírito assim é que nos tornamos capazes de detectar e lamentar de imediato tudo o que estiver em desarmonia com o espírito. Tanto em nossa conduta, como em nossas ações, o espírito nos adverte delas. Esse espírito quebrantado é por demais necessário. Pois, embora sejamos um espírito com o Senhor, por estarmos unidos a Ele, isso não nos torna infalíveis para sempre. O espírito pode errar, como lemos em Isaías, capítulo 29, versículo 24. E mesmo que não tenha errado, a mente pode ficar confusa a ponto de paralisá-lo, de modo que Ele não execute seus intentos. Possuindo uma vida interior contrita, temos mais facilidade para fazer uma confissão instantânea e não esconder aqueles senões que os outros percebem em nós e que destoam na santidade do Senhor. Deus salva os que possuem um espírito contrito. Os demais não podem ser salvos, pois para conhecer a mente divina é necessário ter contrição. Os que encobrem as próprias faltas e se desculpam não têm um espírito penitente. Por isso, Deus não pode aperfeiçoar-lhes a salvação. Precisamos de um espírito verdadeiramente sensível às correções, tanto do espírito quanto do homem. Precisamos ter um espírito disposto a admitir que vivemos abaixo do padrão recomendado. Aí, então, experimentaremos a cada dia a salvação do Senhor. Um segundo estado no espírito que podemos encontrar se trata de um espírito quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Isso lemos no Salmo 51, versículo 17. O espírito quebrantado é aquele que treme diante de Deus. Há cristãos que pecam sem sentir nenhuma inquietação em seu interior. Um espírito reto se quebranta diante de Deus como ocorreu com Davi depois de ter pecado. Não é difícil restaurar para Deus aqueles que têm um espírito quebrantado. Vejamos, em terceiro lugar, um espírito aflito. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isso lemos em Isaías, capítulo 66, versículo 2. O espírito no qual Deus se deleita é o espírito aflito, porque este o reverencia e treme diante de sua palavra. Nosso espírito deve manter-se em permanente temor reverencial ao Senhor. Precisamos abandonar toda a autoconfiança e presunção. Temos de reconhecer a palavra de Deus como nosso guia exclusivo. O crente deve possuir dentro de si um santo temor. Não deve ter nenhuma confiança em si mesmo. Seu espírito deve estar tão abatido que não ousa levantar a cabeça. Antes, obedece humildemente a ordem dada por Deus. Um espírito inflexível e arrogante é sempre um empecilho para a obediência. Entretanto, quando a cruz opera profundamente no crente, ele chega ao conhecimento de si mesmo. Reconhece como suas ideias, desejos e sentimentos são indignos de confiança. Por isso, põe de lado toda a autoconfiança e treme diante de qualquer problema. É que reconhece que se o poder de Deus não o sustentar, ele fatalmente cairá. Jamais devemos nos tornar independentes do Altíssimo. No momento em que nosso espírito deixar de tremer diante dele, nesse mesmo instante se declara independente. Se não enxergarmos o quanto somos dependentes, jamais confiaremos no Eterno. Portanto, tendo um espírito que treme diante de Deus, ficamos protegidos de derrotas e ele nos ajuda a compreender o Senhor. Vejamos ainda como quarto ponto, um espírito humilde. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Isso lemos em Provérbios, capítulo 16, versículo 19. O humilde de espírito obterá honra. Isso lemos em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde. Isso lemos em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Ser humilde não é olhar para si mesmo com desprezo. Na verdade, é não olhar de modo nenhum. Tão logo o espírito do crente se torna arrogante, este corre o risco de cair. E precisamos ter humildade não apenas diante de Deus, mas do homem também. Uma pessoa manifesta um espírito humilde quando se associa com o pobre. Somente esse espírito é incapaz de desprezar qualquer criatura de Deus. A presença e a glória de Deus se manifestam na vida daquele que é espiritualmente humilde. A pessoa humilde se mostra disposta a aprender. É solícita, recebe bem as explicações. O espírito de muitos é por demais arrogante. Há pessoas que são capazes de ensinar aos outros, mas não conseguem aprender nunca. Muitos possuem um espírito obstinado, agarram-se tenazmente às suas opiniões, mesmo reconhecendo que estão errados. Outros são duros de espírito, não aceitando explicações para mal entendidos. Somente os humildes têm a capacidade de suportar e tolerar. Deus precisa de homens humildes para, através dele, expressar as virtudes divinas. Como um homem orgulhoso pode ouvir a voz do Espírito Santo e cooperar com Deus? Em nosso espírito, não deve haver o menor sinal de orgulho. As qualidades do espírito devem ser brandura, delicadeza e flexibilidade. Qualquer aspereza no homem interior pode impedir a comunhão com o Altíssimo, pois isso, com certeza, difere bastante do caráter divino. Se quisermos andar com o Senhor, precisamos ter um espírito humilde que espera sempre nele e não lhe oferece nenhuma resistência. Vejamos ainda como quinto ponto acerca da pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso lemos em Mateus capítulo 5, versículo 3. Os pobres de espírito são aqueles que se consideram desprovidos de tudo. O grande perigo do servo de Deus está em ter muitas conquistas em seu espírito. Somente os pobres de espírito podem ser humildes. Muitas vezes, um crente valoriza tanto sua experiência, crescimento e progresso que acaba perdendo a humildade. O mais traçoeiro de todos os perigos para o crente é meditar nessas conquistas e ficar muito atento às suas experiências. E às vezes, ele toma essa atitude de modo inconsciente. O que significa, então, ser pobre? Ser pobre quer dizer não ter nada. Se um crente ficar sempre pensando em suas profundas experiências, logo, estas se tornarão simples mercadorias para uso de seu espírito, passando a constituir uma cilada para ele. Quando o crente esvazia seu espírito, tem condições de render-se completamente a Deus. Já quem tem um espírito rico, torna-se egocêntrico. A salvação plena liberta-nos de nós mesmos e nos coloca em Deus. Se o cristão retiver algo para si, seu espírito imediatamente se volta para dentro, tornando-se incapaz de sair dele e ser um com Deus. Vejamos ainda, em sexto lugar, um espírito de brandura, com o espírito de brandura. Isso lemos em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. A brandura é uma característica do homem interior. Sendo extremamente necessária, é o oposto da aspereza. Deus exige que cultivemos um espírito de mansidão, aquele que o possui. Assim que recebe uma ordem de Deus, interrompe seu trabalho imediatamente, mesmo que esse seja muito frutífero. Foi o que aconteceu com Felipe que estava em Samaria e o Espírito Santo enviou para o deserto. Um espírito brando nas mãos de Deus faz o que o Senhor quer. Não sabe resistir a Deus, nem segue a própria vontade. Para Deus realizar seus propósitos, precisa de um espírito com esse nível de submissão. Um espírito manso não é menos importante nos relacionamentos humanos. Trata-se do espírito de cordeiro que caracteriza o espírito da cruz. Quando o trajado não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se lemos em 1 Pedro capítulo 2 versículo 23. Essa é a descrição de um espírito brando. Quem possui tal mansidão dispõe-se a sofrer perdas. Embora tenha condições de revidar e esteja sob a proteção da lei, não obstante, ele não deseja se vingar com o braço da carne. É o espírito que mesmo sofrendo não fere a ninguém. Aquele que possui um espírito assim vive de modo justo, mas nunca exige justiça dos outros. É cheio de amor e misericórdia, por conseguinte pode derreter o coração daqueles que se acham ao seu redor. Observemos agora o sétimo ponto, um espírito fervoroso. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Isso lemos em Romanos capítulo 12 versículo 11. Quando a carne fica emocionalmente agitada, pode parecer fervorosa por algum tempo. Contudo, esse fervor não permanece e apesar dessa aparente diligência, na verdade, ela pode estar sendo bastante preguiçosa. É que essa disposição só se manifesta em situações que se harmonizam com os propósitos dela. Desse modo, podemos dizer que a carne é impelida pela emoção. Ela não consegue servir a Deus quando as emoções se encontram arrefecidas, nem quando se trata de algo que não lhe agrada. Para a carne, é impossível trabalhar com o Senhor, passo a passo, de modo lento, porém firme, chova ou faça sol. Ser fervoroso no espírito é uma característica permanente. aquele que a possui acha-se qualificado para servir ao Senhor de modo contínuo. Devemos evitar todo o fervor da carne, mas permitir que o Espírito Santo encha nosso homem interior a fim de que ele seja sempre fervoroso. Desse modo, o espírito não esfriará, mesmo quando as emoções estiverem congeladas. Assim, a obra do Senhor não se desmoronará, chegando a um estado de aparente imobilidade. O que o apóstolo diz aí é uma ordem que nós devemos aceitar, já que nossa vontade é renovada. Devemos exercitá-la tomando a decisão de ser fervorosos. Devemos dizer a nós mesmos, quero que meu espírito seja fervoroso e não frio. Não devemos permitir em nós um sentimento frio e indiferente que nos deixe prostrados. Em vez disso, devemos fazer com que o espírito assuma o pleno controle de tudo, até mesmo daquilo que não desperta nossas emoções. A prova de que temos um espírito fervoroso é estarmos servindo ao Senhor sempre. Como o oitavo estado de espírito, observemos acerca de um espírito sereno. O sereno de espírito é homem de inteligência. Isto lemos em Provérbios capítulo 17 versículo 27. Nosso espírito precisa ser fervoroso, mas também deve ser sereno. O fervor está relacionado com o servir diligentemente ao Senhor, enquanto a serenidade tem a ver com o conhecimento. Quando falta serenidade no nosso espírito, nossas ações muitas vezes se tornam desordenadas. O inimigo procura desviar-nos do caminho para que nosso espírito não tenha contato com o Espírito Santo. Existem muitos crentes que quando seu espírito agita, param de viver segundo os princípios espirituais e passam a seguir as emoções. O espírito acha-se intimamente ligado à mente. No instante em que ele perde sua serenidade, a mente se estimula. Quando a mente se torna aquecida, a conduta do crente torna-se anormal, ficando descontrolada. Por isso, é sempre bom mantermos o homem interior calmo e controlado, não dando muita atenção ao ardor das emoções, à intensificação dos desejos ou à confusão do pensamento e avaliando cada problema com o Espírito sereno, manteremos nossos pés no caminho do Senhor. As ações que realizamos quando nosso espírito está estimulado provavelmente contrariam a vontade de Deus. Conhecendo a Deus, ao ego, a Satanás e a tudo mais, obtemos uma serenidade de espírito que os crentes carnais não podem experimentar. Nosso homem interior deve estar cheio do Espírito Santo, ao passo que o exterior deve ser totalmente entregue à morte. Assim, o espírito poderá desfrutar de uma serenidade que é indescritível. Nem a alma nem o corpo, nem mesmo a mudança das circunstâncias desfaz essa tranquilidade. A situação é semelhante à do oceano. Embora na superfície as ondas estejam furiosas, no fundo o mar permanece tranquilo e livre de perturbação. Antes de o crente ter consciência da divisão entre a alma e o espírito, basta a menor perturbação para ele logo se agitar e estremecer. isso se deve à falta de conhecimento espiritual. Portanto, para termos sempre um espírito sereno, é preciso que nosso homem interior esteja separado do exterior. O crente cujo espírito é imperturbável experimenta uma condição em que é praticamente intocável. Ele nunca perde a serenidade e a paz interiores, nem mesmo diante da maior perturbação exterior. Ainda que uma montanha desabe diante de seus olhos, ele permanece tranquilo sem se perturbar. E não é através do auto aperfeiçoamento que se obtém tal tranquilidade. É pelo Espírito Santo que nos revela a realidade de tudo e é pelo controle que exercemos sobre nossa alma, de modo que esta não mais influencia nosso espírito. portanto o segredo disso é o controle da vontade. Nosso espírito deve sujeitar-se ao controle dela. Nossa vontade deseja o fervor, mas deseja também a serenidade. Não devemos jamais permitir que nosso espírito esteja numa condição tal que venha a fugir ao controle da vontade. Devemos ter o desejo de possuir um espírito fervoroso para a obra do Senhor, mas também de mantê-lo sereno na execução dessa obra. Vejamos acerca da nossa nona condição para o espírito, um espírito alegre. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Isso lemos em Lucas capítulo 1 versículo 47. Para si mesmo, o cristão deve ter um espírito quebrantado, como lemos no Salmo 51 versículo 17. Para com Deus, ele deve ter um espírito que se alegra no Senhor constantemente. Nós nos regozijamos não por causa de nós mesmos, nem de experiências alegres, como uma obra, uma bênção ou outra qualquer, mas exclusivamente porque Deus é o centro de nossa vida. Na verdade, o único motivo de gozo genuíno para o crente deve ser o próprio Deus. Se nosso espírito estiver oprimido pelas preocupações, pesos ou tristezas, primeiro ele vai se tornar irresponsável, depois afunda perdendo seu próprio lugar, finalmente perde a capacidade de seguir a direção do Espírito Santo. quando o Espírito se acha pressionado por um fardo pesado, ele perde sua leveza, sua liberdade e esplendor, rapidamente cai de sua posição proeminente e se o período de tristeza se prolongar, nossa vida espiritual sofre um prejuízo incalculável. O único fato que pode salvar a situação é regozijar-nos do Senhor, temos de regozijar-nos naquilo que Deus é e no modo pelo qual ele se tornou nosso salvador. O regozijo deve ser sempre abundante no espírito do crente. Vejamos ainda uma décima condição de espírito, um espírito de poder, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso lemos em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 Ser covarde ou temeroso não é o mesmo que ser humilde. Ter humildade é nos esquecer totalmente de nós mesmos, tanto de nossos pontos fracos quanto dos fortes. Ser covarde, então, implica fixar a atenção em nossa fraqueza e, portanto, em nós mesmos. Deus não se agrada de nossa covardia, nem de nossas atitudes de fuga. É verdade que Ele quer que tremamos diante dEle por causa da nossa vaidade. Por outro lado, porém, quer que sejamos corajosos na força dEle. O Altíssimo exige que testemunhemos dEle sem temor, que soframos dor e vergonha por amor a Ele com intrepidez, que aceitemos a perda de tudo com ousadia e que confiamos inteiramente em seu amor, em sua sabedoria, em seu poder e em sua fidelidade. Sempre que percebermos que estamos vacilando no testemunho do Senhor ou nos omitindo em situações em que é necessário ousadia, devemos reconhecer que nosso espírito está fora de sua condição ideal. Devemos mantê-lo em estado de intrepidez. Precisamos ter um espírito de poder, de amor e de moderação. Ele deve ser forte, mas não a ponto de perder a capacidade de amar. E precisa também de serenidade e controle a fim de não se agitar com facilidade. Precisamos ter um espírito de poder diante do inimigo, de amor para com os homens e de moderação para com nós mesmos. Observemos o décimo primeiro ponto, um espírito tranquilo. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Isso lemos em 1 Pedro capítulo 3 versículo 4 Essas palavras são dirigidas às irmãs. Não obstante, tem aplicação espiritual para os homens também. Contudo, vos exortamos irmãos a diligenciar desporviver tranquilamente. Isso lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 10 e 11 Esse é o dever de todo crente. Os cristãos de hoje falam demais e por vezes as palavras que não dizem ultrapassam inúmero as que dizem. Os pensamentos confusos e as conversas sem fim fazem com que nosso espírito divague fugindo ao controle da vontade. Um espírito desenfreado nos leva sempre a andar segundo a carne. Como é difícil para o crente resistir ao pecado quando seu espírito se torna insubmisso. Um espírito desinquieto invariavelmente acaba produzindo uma conduta errada. Para que nossa boca se cale é preciso que nosso espírito esteja tranquilo pois a boca fala o que transborda dele. Devemos nos esforçar para manter o espírito em paz. Mesmo nos momentos de intenso conflito nosso homem interior deve ser capaz de conservar sua quietude independentemente das circunstâncias externas. Para que andemos no espírito precisamos ter um espírito sossegado. Sem isso em pouco tempo cairemos no pecado. Se nosso espírito estiver em silêncio poderemos ouvir dele a voz do Espírito Santo. Obedecer a vontade de Deus e entender aquilo que não conseguimos quando estamos confusos. Essa vida interior tranquila constitui o verdadeiro adorno do cristão e é algo que se manifesta no seu exterior. Vejamos a décima segunda condição do espírito uma novidade de espírito de modo que servimos em novidade de espírito se lemos em Romanos capítulo 7 versículo 6 Esse também é um aspecto importante da vida e da obra espiritual. Um espírito envelhecido não pode inspirar outros. O máximo que pode fazer é transmitir lhes alguma ideia. Mesmo assim, ele é fraco e destituído de poder para estimular uma reflexão séria. Um espírito envelhecido só pode produzir pensamentos velhos. Dele não pode fluir uma vida dinâmica. tudo tudo que brota de um espírito caduco isto é palavras ensinamentos maneiras pensamentos e vida não passa de velharias gastas e tradicionais. É possível até que muitas doutrinas provenientes dele alcancem a mente de outros crentes mas não conseguem se estabelecer em seu espírito. Em consequência quem ministra não consegue tocar no espírito das outras pessoas pois seu ensinamento não possui espírito. Pode ser que o crente cujo espírito está envelhecido já tenha experimentado algumas verdades. Contudo elas se tornaram simples lembranças do passado. São apenas recordações agradáveis. Elas passaram do espírito para a mente ou talvez sejam apenas ideias novas a pouco percebidas pela mente que ainda não tiveram uma confirmação na vida do ministrante e por isso não comunicam ao auditório o toque de um espírito novo. De vez em quando encontramos cristãos que habitualmente comunicam algo novo vindo do Senhor. Enquanto estamos com eles sentimos que saíram a pouco da presença de Deus e dão a impressão de que logo vão nos levar de volta para o Senhor. Isso é novidade de espírito. Qualquer outra coisa é velhice. Esses parecem desfrutar de forças renovadas o tempo todo, elevando-se como águias e correndo como jovens. Em vez de comunicar ao povo maná seco, corrompido e bichado, produzido por sua própria mente, dão peixe e pão frescos assados no fogo do espírito. Um espírito novo sempre é capaz de mover as pessoas, mais que qualquer outro tipo de pensamento, ainda que profundo e maravilhoso. Devemos manter constantemente um espírito novo, como podemos encarar as pessoas se nosso homem interior não demonstra ter estado recentemente com o Senhor, nem ter recebido há pouco a bênção divina? Qualquer coisa que tenha sido reduzida a uma lembrança do passado, seja vida, pensamento ou experiência, é velha e caduca. A todo instante, devemos estar recebendo tudo do Senhor novamente. Não devemos imitar as experiências de outros sem experimentá-las em nossa vida. outra atitude igualmente ineficaz é copiar as lembranças da nossa experiência passada. É assim que podemos compreender o significado das palavras de Cristo, registradas por João. Eu vivo pelo Pai, que lemos em João, capítulo 6, versículo 57. Se a cada momento recebermos a vida do Pai para a nossa vida, nosso homem interior permanecerá constantemente novo. Um espírito estafado não pode produzir nada na obra, não inspira outros a andarem segundo o espírito e não alcança vitórias na batalha espiritual. Um espírito envelhecido não pode encarar os outros, porque não esteve diante da face de Deus. Para desfrutarmos de um espírito sempre novo e revigorado, precisamos estar em constante comunhão com Deus por nosso homem interior. Como décimo terceiro ponto, observemos um espírito santo. Para ser santa assim no corpo como no espírito, se olhamos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34. Purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Isso lemos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Para sermos espirituais, é necessário que o espírito se mantenha santo o tempo todo. Um espírito impuro leva o homem ao erro. Há muitos pecados que podem macular o espírito. Alguns deles são, por exemplo, os pensamentos desordenados, tanto em relação aos homens como em relação às coisas. O julgamento dos erros do próximo, a falta de amor, a tagarelice, a crítica mordaz, a justiça própria, a falta de compaixão, o orgulho, a inveja e outros. Tudo isso pode macular o espírito. Um espírito maculado não pode ser novo e revigorado. Em nossa busca da vida espiritual, não devemos ser complacentes para com nenhum pecado, pois mais que qualquer outra prática, ele nos causa muitos males. É verdade que já aprendemos a nos livrar do pecado e a andar no espírito. Ainda assim, precisamos nos guardar de uma volta inconsciente aos velhos hábitos pecaminosos. é é que voltando a eles seria absolutamente impossível andarmos segundo o espírito. Por isso, devemos manter uma atitude de morte para com o pecado, para que ele não nos derrote e envenene nosso espírito. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vejamos ainda como décimo quarto ponto acerca de um espírito forte e se fortalecia em espírito. Isso lemos em Lucas capítulo 1, versículo 80. Nosso espírito é capaz de crescer e deve ir gradativamente se fortalecendo. Isso é indispensável para que tenhamos uma vida espiritual. Quantas vezes sentimos que nosso espírito não é suficientemente forte para controlar a alma e o corpo. Isso ocorre principalmente nos momentos em que a alma é estimulada ou então o corpo está fraco. Às vezes ao ajudar outras pessoas notamos que seu espírito está pesado. Todavia falta nos poder espiritual para libertá-las. Outras vezes ao entrarmos em conflito com o inimigo descobrimos que nossa força espiritual é insuficiente para travarmos a luta necessária para vencê-lo. São incontáveis as vezes em que sentimos o espírito perdendo a força. Temos de nos esforçar para continuar avançando na vida e na obra cristã. Comenceamos por um espírito mais forte. À medida que o espírito se torna mais forte, nossa capacidade de exercitar a intuição e o discernimento aumenta. Achamos nos preparados para resistir a tudo aquilo que não é do espírito. Há crentes que desejam andar segundo o espírito, mas não conseguem. É que todo seu homem interior carece de força para controlar a alma e o corpo. Não podemos esperar que o espírito santo faça tudo por nós. Nosso espírito regenerado deve cooperar com ele. Devemos aprender a exercitar nosso espírito e a usá-lo até o limite do nosso entendimento. Por meio do exercício ele vai se tornando cada vez mais robusto até obter a força necessária para eliminar tudo que constitui uma barreira à operação do espírito santo. Tais como uma vontade obstinada, uma mente confusa e as emoções indisciplinadas. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suportar? Isso lemos em Provérbios capítulo 18 versículo 14. Sem dúvida nenhuma o espírito pode ficar abatido ou ferido. O espírito ferido deve ser muito fraco. Se nosso espírito estiver robusto, teremos condições de suportar os estímulos da alma sem tremer. A Bíblia mostra o espírito de Moisés como sendo muito forte. Todavia, ele não conseguiu mantê-lo continuamente firme. Permitiu que os israelitas irritassem o seu espírito, como lemos em Salmo capítulo 106, 106, versículo 33. E com isso ele veio a pecar. Quando nosso interior permanece vigoroso, podemos triunfar em Cristo, ainda que nosso corpo sofra ou nossa alma esteja aflita. Somente o Espírito Santo pode nos conceder a força necessária ao homem interior. Por conseguinte, o poder do nosso espírito vem do poder do Espírito de Deus. Entretanto, nosso espírito precisa de orientação adicional. Depois que aprendermos a viver no Espírito, saberemos viver pela vida dele em vez de pela vida da alma. Aí saberemos usar o poder dele e não a nossa força natural para realizar a obra de Deus. Saberemos ainda aplicar a força dele na luta contra o inimigo em vez da força da alma. Naturalmente, tais experiências são progressivas e as vamos vivenciando gradativamente. No entanto, o princípio que rege tudo isso é claro. À medida que o crente vai vivendo de acordo com o Espírito, também vai obtendo cada vez mais o poder do Espírito Santo e seu homem interior se torna mais forte. O cristão deve manter seu espírito sempre forte, para que nos momentos críticos esteja revestido do poder de que precisa para enfrentar o problema. Observemos ainda um décimo quinto estado do Espírito, o Espírito de unidade. Estais firmes em um só Espírito. Isso lemos em Filipenses capítulo 1 versículo 27. Vimos anteriormente que a vida de um homem espiritual flui juntamente com a dos demais cristãos. Portanto, a unidade de espírito é de grande importância. Se Deus habita no espírito do crente por meio do seu espírito e se une plenamente a ele, como é que o espírito desse crente pode não ser um com o dos outros cristãos? O homem espiritual além de ser um com Cristo em Deus é também um com o Deus que habita em cada um dos seus filhos. Se um cristão permitir que seus pensamentos ou sentimentos controlem seu espírito não poderá ser um com o espírito dos irmãos. Só quando a mente e as emoções se acham sujeitas ao domínio do espírito é que somos capazes de pôr de lado as diferenças de pensamento e de sentimento ou então de dar menos valor a elas. Aí podemos ser um espírito com todos os filhos de Deus. É necessário que mantenhamos sempre essa unidade de espírito com todos os crentes. Não estamos unidos a um pequeno grupo, isto é, aqueles que partilham da mesma interpretação e dos mesmos pontos de vistas que nós. achamos nos unidos ao corpo de Cristo. Nosso espírito não deve abrigar aspereza nem amargura nem escravidão. Pelo contrário, deve ser completamente aberto e inteiramente livre, sem criar nenhum tipo de barreira em nossa comunhão com os outros irmãos. O décimo sexto estado que vamos considerar agora do espírito se trata de um espírito cheio de graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso espírito. Se olhamos em Gálatas capítulo 6 versículo 18 A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Se olhamos em Filemon no versículo 25 A graça do Senhor Jesus Cristo é extremamente valiosa para o nosso espírito. É nele que encontramos a graça do Senhor para nos ajudar nos momentos de necessidade. Com essa palavra o apóstolo proferiu uma bênção. Ela representa também o ápice do que o espírito do crente pode alcançar. Devemos sempre temperar nosso espírito com a graça do nosso glorioso Senhor. Ainda consideremos como 17º ponto o espírito de arrebatamento. Precisamos discutir ainda mais uma faceta do espírito normal. Vamos denominá-la espírito de arrebatamento. Nosso espírito deve viver permanentemente no estado em que se acha fora deste mundo, subindo para o céu. Esse espírito é mais profundo do que o de ascensão. É que quem o possui não apenas vive aqui na terra como se estivesse no céu, mas também é verdadeiramente levado por Deus a esperar a volta do Senhor e o próprio arrebatamento. Quando o espírito do crente se acha unido ao do Senhor, tornando-se um só espírito, ele passa a viver neste mundo como um peregrino. A vida dele é a de um cidadão celeste. Depois disso, o Espírito Santo o chama a dar mais um passo, concedendo-lhe o espírito de arrebatamento. Anteriormente, seu impulso era avançar, agora é subir. Tudo aquilo que se refere a ele se eleva na direção do céu. Quem o conhece, o espírito de arrebatamento, já mundo vindouro, como lemos em Hebreus, capítulo 6, versículo 5. Entretanto, nem todos os que creem na volta de Cristo possuem esse espírito de arrebatamento. Uma pessoa pode crer na volta do Senhor, pregar sobre ela e orar para que ele volte, e mesmo assim não possuir esse espírito. Nem mesmo todos os crentes maduros o possuem. O espírito de arrebatamento é um dom de Deus. Algumas vezes ele o dispensa a alguém quando isso lhe apraz. Em outras, ele o concede atendendo as orações de fé. Quando somos possuídos por esse espírito, nosso homem interior parece estar sempre em estado de arrebatamento. Nessa condição, além de crermos na volta do Senhor, cremos também em nosso traslado. Um arrebatamento não é apenas uma doutrina, chega a ser um fato. Como aconteceu com Simeão, que pela revelação do Espírito Santo creu que não provaria a morte antes de ver o Cristo do Senhor, como lemos em Lucas capítulo 2 versículo 26. Assim também o crente deve abrigar em seu espírito a certeza de que será trasladado para o Senhor antes de morrer. Essa é a fé de Enoque e isso não é mera superstição. O que acontece é que se estamos vivendo na época do arrebatamento como podemos deixar de possuir essa fé? Tal crença nos ajuda a entender melhor o que Deus está realizando em nossos dias e também a obter poder celestial para o serviço cristão. Em outras palavras, se o espírito do crente estiver em estado de arrebatamento, ele será mais celestial. Assim não achará que em sua caminhada para o céu precisará atravessar o vale da morte. Quantas vezes o Filho de Deus envolvido no serviço cristão abriga numerosos planos e expectativas. Ele está cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de poder. Crê que Deus vai usá-lo poderosamente e prevê que dentro de pouco tempo seu espírito vai produzir muito fruto. Entretanto, em meio a um trabalho produtivo, a mão do Senhor cai sobre ele repentinamente, mostrando que ele deve concluir sua obra e preparar-se para seguir outro curso. Isso é uma verdadeira surpresa para esse crente. ele então pergunta qual a razão do que está acontecendo. Esse meu poder não é para trabalhar? O profundo conhecimento que possuo não é para servir a outros? Será que preciso encerrar o trabalho deixando o arrefecer? Ao receber uma ordem dessas, o crente aprende que o propósito de Deus para sua vida é uma mudança de curso. Antes ela avançava, daí em diante deve subir. Isso não quer dizer que não haverá trabalho. Significa que o trabalho pode ser encerrado a qualquer momento. Deus constantemente tem empregado circunstâncias negativas como perseguições, oposição, saque e etc. Para levar os crentes a entenderem que seu desejo para eles é que tenham mais o espírito de arrebatamento do que o anseio de progredir na obra cristã. O Senhor deseja mudar o rumo dos seus filhos. Muitos, porém, não sabem que existe esse espírito de arrebatamento e que ele é muito superior a tudo. Esse espírito tem um efeito bem definido em nossa vida. Antes de obtê-lo, a experiência do cristão é de constantes mudanças. Todavia, depois de recebermos o testemunho e a certeza do arrebatamento, nossa vida e trabalho se mantém num nível digno desse espírito, preparando-nos assim para a volta do Senhor. E essa preparação não consiste apenas na correção da conduta exterior. Trata-se de preparação plena do espírito, da alma e do corpo do crente para este se encontrar com o Senhor. Por isso, devemos orar e pedir ao Espírito Santo para nos mostrar como podemos obter e preservar este espírito de arrebatamento. Devemos crer nisso e também estar dispostos para remover todos os obstáculos à sua realização. Depois que o tivermos, devemos constantemente examinar nossa vida e trabalho à luz da sua realidade. E se o perdermos, devemos imediatamente procurar descobrir por que isso aconteceu e o que temos de fazer para recuperá-lo. Aqueles que obtêm este espírito também podem perdê-lo com facilidade. E a principal causa dessa perda pode ser o fato de não sabermos nessa fase da vida preservar essa condição celeste através da oração e de esforços especiais. Portanto, precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a manter o Espírito do arrebatamento. Tal oração geralmente nos leva a buscar as coisas lá do alto, como lemos em Colossenses 3,2. aliás, isso é um dos requisitos para preservar-vos esse espírito. Agora, o cristão se acha à porta do céu, podendo ser arrebatado a qualquer momento. Por isso, deve preferir a roupa branca celestial e realizar a obra do céu. Tendo tal esperança, ele se afasta das questões terrenas e se une às celestiais. É desejo de Deus que o crente fique à espera do arrebatamento. Isso não significa, porém, que devemos nos preocupar apenas com esse acontecimento, esquecendo o restante da obra que Deus nos confiou. O que o Senhor realmente deseja nos mostrar é que não devemos deixar que o serviço cristão impeça nosso arrebatamento. Tanto em nossa conduta como em nosso trabalho, a atração celestial deve ser sempre maior do que a gravitação terrena. O Filho de Deus deve aprender a viver dedicado ao serviço do Senhor, mas muito mais ainda a expectativa de ser recebido pelo Senhor. Que nosso espírito se eleve diariamente esperando a volta de Cristo. Que realidades deste mundo percam o poder que exercem sobre nós de modo que em nada que queiramos ser mundanos e não somente isso, mas que também nos deleitemos em não permanecer no mundo. Que nosso espírito possa subir diariamente pedindo ao Senhor para estarmos logo com ele. Que busquemos as coisas do alto de tal maneira que nem mesmo o mais extraordinário serviço cristão deste mundo possa desviar nosso coração desse objetivo. possamos nós daqui por diante orar em espírito e com entendimento. Vem Senhor Jesus como lemos em Apocalipse capítulo 22 versículo 20 Amém